Pessoal, hoje tá bem frio e as meninas vão para a rua de bicicleta, olha só Alícia! Ué, cadê? Cadê as meninas? Falei que eram as meninas? Ah, não passa, precisa de arruda O que que essas meninas vão arrumar na rua, hein? Ó, tá um, apesar de frio, mas tá um sol muito bonito hoje Partiu? Partiu, Cris? Não se demore, por favor Vamos voltar na hora de pôr do sol Então vai, Cris, mais de um ano que não anda de bicicleta Mas ainda sabe, mais de um ano não, mais de cinco anos E lá se foi Vamos lá, Cris Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pessoal, é bem perto da casa deles, a Laguna É, vou mostrar pra vocês, a gente já tá chegando aqui Parece que tem bastante gente, ó Lá dentro não pode estacionar carro Tem que estacionar aqui fora Ali já está a entrada Ali já está a entrada Muito perto, muito perto, pessoal Eu só não vim a pé aqui porque a estrada é de terra e tem muita poeira Já tinha olhado no GPS Acho que fica um quilômetro e um pouquinho E chegamos Já entramos Agora 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 a gente vai dar uma volta aqui Pra conhecer Que aqui também é um parque Hoje está muito cheio No final de semana Olhem só Olhem só O que a gente conheceu antes Agora já estamos prestes a sair aqui de Santa Rosa Que hermoso parque Que hermoso parque Sim Alice está dizendo que aqui em frente tem um parque para os ninhos Muita gente tomando mate Trouxe mate Trouxe mate, Alice? Oh, não trouxe mate Quando chegar a casa de Alice vamos tomar mate Que lindo, o pôr do sol deve ser muito bonito aqui Todos os moradores de Santa Rosa hoje vieram aproveitar esse local E olha esse espelho d'água E olha esse espelho d'água E olha esse espelho d'água Olha esse local para tomar um mate E esse ar a paisagem Estão percando? Estão percando Estão percando? Estão percando estamos passando agora em frente à pilheta andamos mais um pouco estamos agora no local onde tem aqui uma pista de atletismo tudo muito bem cuidado com a grama parada e ali tem um aproveitando para dar uma volta na lagoa não imaginava que era tão grande uma quadra de tênis aqui do nosso lado esquerdo uma pista aqui de montão bike e os ninhos aproveitando fiquei sabendo que também tem local para fazer o assado que fica do outro lado não sabemos se vamos passar por lá e aí está aqui está aqui está aqui está É uma pista de bicicleta, de bici. Ah sim, pessoal, ali é uma pista para andar de bici. Há uma vez que fazem competência em bici. Ah sim, há competições aqui no local. Há uma vez que o professor me fez como minha avaliação na educação física. Era trotar, andar de bici e não sei se era flexões ou algo mais. Terminou descrível. Não dei mais. O tema todo com o tempo. Você aprobou? Sim, aprobou. É uma marcha, não? Sim. A ver, o bici a bici? A CIDADE NO BRASIL 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 Denoneys felizes E vou mostrar pra vocês a visão que a gente tem aqui de cima estamos aqui nessa ilha atravessamos a ponte pra chegar e a gente rodeou toda a lagoa a gente tá próximo da entrada já vamos já já sair e a entrada fica aqui em frente olha só ali está muito bom o passeio de hoje pessoal, depois da Cris ter vindo do passeio de bicicleta vamos desinformar aqui a nossa caixa de câmbio do jeito que ela veio do Brasil está aqui ainda Ariel está aqui tirando aqui os esquemas deixa eu ver com a Cris aqui estou editando vídeo e aí Cris e aí como foi o passeio de bicicleta maravilhoso já mostrei tudo para o pessoal falei que amei e agradeci por terem me levado lá beleza e agora sim olha só a caixa está aqui dentro a da Joaquina já retornou para lá e essa aqui é a nova caixa de câmbio da Joaquina toda bem embaladinha e aqui foi feito uma revisão no burro mas é o motor de arranque motor de arranque tinha perdido essa tampinha aqui e aí foi feito uma adaptação aventureira isso aí agora é colocar no lugar e ver como é que vai ser o funcionamento pessoal já é a noite Joaquina já está aqui de banho tomado eu também e a gente terminou de fazer o serviço na Joaquina a gente colocou aqui a caixa no lugar fizemos alguns ajustes tinha que fazer em algumas outras coisas também e demos uma volta na cidade aí e aparentemente aí a Joaquina está 100% a caixa está muito bem mas vamos fazer um teste amanhã vamos andar aí cerca de uns 600 quilômetros aí até a capital até Buenos Aires e aí a gente vai ver como é que vai estar o andamento aí e o funcionamento da caixa de câmbio caixa de marcha aí da Joaquina a gente já agradece aí o empenho e o carinho que a família aqui do Ariel teve com a gente fazendo de tudo aí que nem vocês viram né poucas pessoas fariam o que eles fizeram pegaram o carro deles foram no Brasil buscar essa caixa com a gente e agradecer também aqui ó só combi o Everton que prontamente aí também quando a gente entrou em contato ele providenciou uma caixa e deixou preparada pra gente tá colocando aí na Joaquina você que é do Brasil que quer fazer qualquer coisa em Kombi é lá entre Canoas e a capital tá lá só combi entra em contato com ele aí o número tá aí ó e o rapaz é bom hein Everton mandou também aí adesivo o adesivo e a bolsinha mandou algumas coisinhas aí pra gente e aí agora a gente vai amanhã aí partir vamos dormir mais uma noite aqui na oficina daqui a pouco vai ter pizza pra comemorar aí a vitória da Joaquina juntamente aí confraternizando com essa família aqui que é nossos amigos aí mais uma família que a Joaquina proporciona de amizade pra gente aqui na Argentina tá bem frio pessoal e olha só a gente usando aí essa proteção aí que o pessoal da Dakar Tum mandou pra gente também tem ajudado a gente 100% aqui na Argentina desde quando a gente veio pra cá não estamos passando frio graças a esse blackout e a Cris tá aqui arrumando cama diz a Cris que já está arrumada já vai adiantar o serviço né Cris pois é hoje está muito frio a gente vai comer pizza ainda mas a cama já está pronta é isso aí pessoal chegou a pizza olha só pizza de metro pizza quadrada quadrada isso só tem na Argentina né e aí tá boa e Joaquina preparada para pegar a estrada sim para pegar pode ir partida pode ir tranquilo tranquilo e se não der certo se vou ver de novo pessoal olha só a gente encomendou essa pizza mas a galera aumentou e estão fazendo mais olha já foi para o forno mais uma duas para o forno família todo mundo reunido cadê o povo aqui tem mais gente também olá olha só cunhado tem aqui namorado todo mundo aí e hoje é despedida de Salles e Cris de sua casa foi um prazer para nós conhecê-los estamos muito contentos de ter vindo aqui de vecino se nos cura os vecinos mas agora a gente vai voltar vai volver só que não é com Joaquina quebrada vamos vir nós vamos só vir para passear ok vamos chegar a muitos lugares também aí eu vou andar de bici também tá todo mundo todo mundo e aí quer mandar algum recado para alguém como quer mandar uma mensagem quer falar algo a verdade que estou sorpreendido por você e por Cris ou seja por a amistade por o carisma o carinho e que me han deixado boas coisas e recuerdo o meu coração com a amistade com como falar aprender e bom de minha parte poder ter brindado da excelência do que sei fazer do meu trabalho e que você estes mais que contento e bueno e haberte oferecido minha casa e minha família e que quando quiser tu casa é minha casa e venha então muito bom isso aí eu agradeço em nome de todos que estão assistindo aí o carinho que vocês tiveram pela gente e amanhã tem plano todo mundo vai dar e vamos vamos comer vamos comer que está muito isso aí pessoal vamos comer pizza tchau tchau tchau